Olá e sejam bem-vindos. Como podem ver, estamos só a aguardar que as formalidades habituais sejam concluídas antes do início do jogo. O tempo por aqui está excelente, o que só ajuda a aumentar a presença do público que já se aglomerava junto ao estádio, horas a fio antes da abertura das portas. Estou certo de que, para alguns, este jogo será a forma perfeita de passar uma tarde enquanto procuram recuperar de algum excesso com o Tidra. Olha o remate! É um lance muito complicado, mas o guarda-redes ficou muito bem na fotografia. O lance acaba em falta. Pizi! Vai meter, mete a cabeça à bola e consegue fazer o corte para longe e a bola vai para diante. Bruno Viena tenta colocar nas costas. Diego Souza mete a bola na esquerda. A bola encontra, Ricardo Horta. Claudemir. Parece que se esqueceram de convidar os golos para esta partida. É uma jogada à margem de lei. E o árbitro foi ali dizer-lhe que, a partir de agora, é tolerância zero. O árbitro deixou claro que, da próxima vez, não se vai ficar pelas provas. Zeperovich. Zeperovich. Alex Grimaldo. Joga mais para a frente. Tenta meter lá na frente. Pizi! A bola até parecia mais redonda. Bolsonaro e Eduardo com a bola. Recebe em boa posição. Falta só passar pelo guardião. Achou que podia fazer tudo sozinho. Pizi. Zeperovich. Pizi. Avança forte pela direita. Cruza. É um cruzamento sem destino. A bola sai do treino de jogo. Ricardo Horta. Abre no flanco. Isola o colega com este passe. E tenta jogar comprido. Samariz. Consegue ganhar terreno pela direita. Que grande jogo de pés. Corta para longe, de qualquer maneira. Procura alguém mais à frente. Zeperovich. Coloca na direita. Zeperovich. Zeperovich atira. Ricardo Jogaio. Está balançando. Soa o abito e acaba a primeira parte. Não está a ser um jogo mau, mas faltam uns golos. No primeiro tempo teve alguns lances de perigo, mas nenhuma das equipas conseguiu fazer balançar a rede. Bem, há um empate a zero. Esperemos por um ou dois golos na segunda parte. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão. Então chegaram no mesmo tempo da segunda parte. O Benfica vai com certeza chegar ao gol. Mais tarde ou mais cedo. A equipa está muito bem posicionada em campo. Mas precisa trabalhar melhor a finalização. Rafa Silva. Cruzamento. Cabeçaia à Camaropa. O Barretes teve em grande. Ricardo Horta. Tente abrir uma brecha na defesa. Rubandias. Com uma entrada faltosa. Traz a bola para o guarda-redes. Atira lá para a frente. Foi muito feliz esta intercessão. O lance parecia perigoso. Bola no espaço. É perigoso. A bola chegou até ele. O Benfica. Tem dois jogadores amarelados. Muito forte na pressão. A recuperar a bola. Conseguiu receber a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Muita qualidade nos pés. Crucial esta defesa do guarda-redes. Joga para diante. Podem lançar o contra-ataque. Diego Souza mete a bola mais à direita. Bruno Viana manda a bola para longe dali. Rafa Silva. Rafa Silva. É um passo de qualidade. Recebeu a bola. Vai sair o tiro. Bom Livio. Podia ter sido muito perigoso. Sequeira. Estamos a entrar num período de jogo mais tátil. Ou mais pesado. Com menos riscos. Isola o colega com este passe. Sobe a banderola e fora de jogo. Desta vez foi apanhado em fora de jogo. Paulinho já está habituado à banderola do árbitro assistente. Ele gosta de jogar nos limites do fora de jogo. Consegue colocar em Alex Grimaldo. Grande técnica. Recebe a bola e pode criar perigo. Mais um tiro. Está no fundo da rede. Um golo nesta altura pode decidir o resultado. Falta pouco tempo. O adversário já está muito cansado. O desvio de 3 minutos. Fecho do lance. Estão abertas as hostilidades no marcador da partida. É um grande trabalho desta equipa. E agora só depende deles sair daqui com a vitória. Ricardo Horta. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Recebe bem. Vai tentar dali. Aí está o golo. Chega ao empate com o jogo a terminar. Este é o lance de um grande ponto de avança. Estava no sinto certo. Na hora certa. Parece que adivinhou o golo. Volta tudo à estaca zero. Tão perto do fim. A bola ultrapassou a linha. Coloban Dias. É o apito final. Acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. A partida termina empatada. Mas os adeptos não saem daqui desiludidos. Houve muita emoção.